Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é um vídeo muito, muito, muito esperado aí por vocês. Teve muito pedido, gente, para eu estar trazendo aqui o Square Floor do Campo com oito pétalas, que é o que eu mais estou utilizando no momento. Então hoje vai ser a videoaula completinha aqui para vocês, tá bom? E para essa videoaula eu estou utilizando aqui os produtos Soberano, amarelo forte, branco e o Eco Brasil Multicolor no tom aqui verde mesclado. Link de venda vai estar aqui na descrição lá do Crochetão Dermarinho, gente. Bora lá conferir, vai estar o link do site, o link da lojinha lá na Shopee. E para quem é de São Paulo, Minas e da cidade do Rio de Janeiro, gente, tá? O estado de São Paulo, estado de Minas e da cidade do Rio de Janeiro, nas suas compras acima de 300 reais, frete grátis aí para vocês, tá bom? Então vale muito a pena vocês irem lá conferir, link aqui na descrição do vídeo. E também o link lá do Instagram da Barbante Soberano, onde vocês podem conferir todas as novidades da Barbante Soberano. E vários trabalhos aí dos artesões parceiros da Barbante Soberano. A gente tem muita coisa linda para inspirar, tá bom? E para quem está chegando agora e não me conhece, muito prazer, meu nome é Camila. Sejam bem-vindos aqui no canal Ateliê Doce Crochê. Antes de começar, gente, quero deixar um recadinho para você que não me segue no meu Instagram. Os links estão aqui na descrição, eu estou postando bastante coisa no meu Instagram pessoal. Se você for lá, deixa uma mensagem para mim, para eu saber que você veio aqui do vídeo da Flor do Campo, oito pétalas, tá? O meu Instagram é o camila__pinheiro. O link dele vai estar aqui na descrição, meu Instagram pessoal. E o meu Instagram aqui do canal de crochê é o arroba-ateliê-doce-crochê. Conto com vocês por lá também. E para quem gosta de vídeos de rotina, de vlog, de dona de casa, me sigam também no meu canal, que é o Camila Pinheiro. O link também aqui na descrição. E agora, vamos lá, gente, para essa videoaula que vai estar perfeita aí para vocês, toda cheia de detalhes. Vou trabalhar aqui os meus fios de numeração 6 com agulha de número 3,5 milímetro e tesoura para os arremates. Bora lá! Vamos dar início, então, na nossa flor. Nós vamos começar pelo miolinho dela, gente. Eu começo aqui com o anel mágico, mas você pode estar fazendo cinco correntinhas ou seis correntinhas também, tá? Ó, apenas deixo aqui uma pontinha do meu fio e viro, ó. Faço aqui um ezinho deitado, tá vendo? Ó, o fio curtinho fica por cima do meu barbante, ó, a ponta curtinha. Prendi aqui no meu dedo, busco meu fio e prendo aqui com uma correntinha. Subo mais uma, duas. Então, ao todo, tenho três correntinhas para dar a altura do ponto alto. E mais uma correntinha de separação. Laço, volto dentro do meu círculo, faço um ponto alto. Uma correntinha, novamente. Um ponto alto. Uma correntinha. E vou trabalhar dessa forma até eu completar oito pontos altos separados por uma correntinha, tá? Porque a nossa florzinha vai ter oito pétalas. Então, vou fazer oito pontos altos separados por uma correntinha. Vou fazer o meu aqui e já volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, os meus oito pontos altos separados por uma correntinha. E agora, eu vou fechar o meu anelzinho, ó. Puxar a pontinha aqui, fecho, puxo bem. Esse fio depois tem que ser arrematado, gente, porque o anel mágico, ele vai abrindo, tá? Então, tem que arrematar bem certinho. Venho aqui, ó, na terceira correntinha onde nós iniciamos. Tenho aqui, uma, duas, na terceira, ó. Ó, introduz a agulha, puxo e faço um ponto baixíssimo. E aqui, eu já posso arrematar o meu fio, porque nós vamos começar a trabalhar com a cor branca, tá? Então, ó, corta aqui e já arremato o meu fio. Vamos dar início agora, pessoal, as pétalas, tá? Aqui da nossa florzinha. Nós vamos trabalhar nos espacinhos de correntinha. Eu já amarrei o meu fio aqui, você pode amarrar em qualquer espaço de correntinhas, tá? Pego aqui a minha linha, subo uma, duas, três correntinhas pra dar altura de um ponto alto, tá? Eu subi apenas três pra dar um acabamento melhor. Depois, vocês vão entender aí no finalzinho, tá? Laço duas vezes, volto no mesmo espacinho. Puxo o meu fio, ó, deixo ele mais soltinho, solto dois fios e solto mais dois. Fico com dois fios na agulha, laço novamente duas vezes. Venho pro mesmo espaço, solto dois fios e solto mais dois. Fiquei com três. Laço novamente, volto aqui pro espaço, solto dois fios e solto mais dois. Fiquei aqui com quatro fiozinhos, é, aqui no meu, na minha pétala, tá? Laço, puxo e fecho todos eles juntos, formando aqui a minha primeira pétala. Faço uma correntinha pra finalizar, dou uma apertadinha nela. Depois faço mais uma, duas, três correntinhas. Novamente, agora aqui pra próxima, eu já vou laçar duas vezes direto, ó. Lacei duas vezes, venho pro próximo espaço, solto dois, solto dois. Fico com dois na agulha, novamente. Solto dois, solto dois. Fico com três na agulha, novamente. Solto dois, solto dois, fico com quatro na agulha, novamente. Solto dois, solto dois. E eu vou ficar aqui com cinco, tá? Aqui nós ficamos com uma argolinha a menos, porque a gente começou com três correntinhas, tá? Laço e puxo e fecho todos eles juntos. Faço uma correntinha pra prender os meus pontos, dou uma apertadinha e faço uma, duas, três correntinhas de separação. E assim, nós já fizemos nossa segunda pétala. Vou fazer mais uma com vocês. Laço duas vezes, venho pro meu próximo espaço, solto dois fios, solto dois fios. Novamente, laço duas vezes, venho aqui pro meu espacinho, solto dois fios e solto dois fios. Solto dois fios novamente, solto dois fios, solto dois fios. Novamente, solto dois fios e solto dois fios. E aqui fiquei com cinco fios na minha agulha, laço, puxo e fecho todos eles juntos e prendo com uma correntinha. Então, aqui nós já temos três pétalas, tá? Então, aqui, eu aconselho vocês a fazer as correntinhas um pouquinho mais soltinhas, não muito apertadas, tá bom? E aqui, novamente, já faço minhas três correntinhas. E já vou dar início aqui na minha próxima pétala. Eu vou fazer aqui as minhas pétalas e eu já volto com vocês, tá bom? Pra gente encerrar aqui as nossas pétalas juntos, tá bom? Então, vamos lá. Fiz aqui, pessoal, as minhas oito pétalas e agora, ó, já prendi aqui os meus quatro pontos altos juntos. Já fiz a minha correntinha, faço mais uma, duas, três correntinhas. E agora, pra encerrar, eu venho aqui, ó, no pezinho onde nós iniciamos, ó, aqui atrás dos pontos, tá vendo? Ó, introduz aqui a minha agulha, puxo e posso finalizar também com um ponto baixíssimo e já arrematar aqui o meu fiozinho, tá? E agora, nós vamos tá passando o squarezinho tradicional. Minha linha enrolou, gente. Enroscou na agulha. Vamos tá passando o squarezinho tradicional aqui pra gente tá utilizando aí a nossa florzinha. Mas olha só como já fica belíssimo, a gente parece uma margaridinha, né? É muito bonita. Então, muita gente tinha dúvida em como fazer ela com oito pétalas, mas é igualzinho como eu ensinei a do nosso tapete flor do campo, tá? Então, agora, vamos passar aqui o nosso square. Já marrei aqui, pessoal, o meu fiozinho verde, né? Em qualquer espacinho de três correntinhas, vocês podem iniciar o square, tá? E aqui, ó, subo já uma, duas, três correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto, laço e aqui dentro eu faço mais dois. Uma, duas correntinhas, laço novamente, no mesmo lugar faço mais três pontos altos. Vamos começar aqui o nosso square pelo cantinho. Olha só, já fizemos o nosso primeiro cantinho. Uma correntinha. Deixa eu passar esses fiozinhos aqui pra trás, depois eu vou arrematar eles dois juntos. Vem pro próximo espaço. Uma. Dois. Três pontos altos formando um bloquinho. Uma correntinha. No meu próximo espaço, eu faço um lequezinho. Um. Dois. Três pontos altos. Uma, duas correntinhas e mais três pontos altos. Já fizemos aqui o nosso segundo cantinho. Uma correntinha, bloquinho de três pontos altos no próximo espaço. Uma correntinha no próximo espaço. Bloquinho. Duas correntinhas e mais... Um, dois, três pontos altos. Formando assim o nosso terceiro cantinho. Uma correntinha no próximo espaço. Bloquinho de três pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, lequezinho. Mais três pontos altos. Uma correntinha. E no próximo espacinho, bloquinho. Uma correntinha. Uma correntinha e assim, ó, nós encerramos a nossa florzinha, tá? Ó, fiz aqui o meu bloquinho. Uma correntinha, vem aqui na terceira correntinha que nós fizemos pra iniciar. Fecho aqui nela com um ponto baixíssimo. E aqui eu já posso cortar o meu fio e arrematar, gente. Eu sempre gosto de caminhar com ele aqui pro meio, ó. Porque assim, quando eu for começar o meu trabalho, eu já começo aqui sobre o leque e já arremato o fio junto, tá? Então, é assim que fica. E aqui, pessoal, atrás, ó, como eu iniciei ele junto, ó, no mesmo lugar que eu terminei a minha florzinha, eu amarrei o fio verde. Basta só eu tá dando um nozinho que ele vai se esconder aqui embaixo do bloquinho, ó. E olha como o meu fio branco repuxou, ó. Mas mesmo assim, ó, ele esconde todinho aqui dentro. E como eu dei dois nozinhos pra iniciar aqui as minhas pétalas, eu também posso cortar esse fio. E assim, ó, fica o arremate da nossa florzinha, tá? Olha só que gracinha, gente. Façam e usem muito, porque essa florzinha aqui é muito bacana, muito lindinha. Tá? Vocês podem usar em vários trabalhos, em várias cores. É uma das florzinhas mais pedidas, porque ela é retinha, ó, não tem volume. E fica um trabalho especial, gente. Super, super delicado, tá? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de avaliar esse vídeo deixando o seu like. Deixe o seu comentário também, porque isso é muito importante aqui pro canal. E se você não for inscrito, se inscreva, tá bom? Beijinho pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente. Tchau! Tchau!